E aí, povo? E aí, galera? Hoje a gente vai fazer um passeio aqui no interior de São Paulo. Se vocês olharem o mapa, a cidade que a gente tá, Santo Antônio de Poça, fica bem do ladinho de Olambra, cidade das flores. Olha, que lindo! Lá é o paraíso das flores. É tipo quando a gente vai pra roça, lembra do nosso passeio na roça? Só que agora a gente vai pra uma roça florida e europeizada. Como vocês podem ver, o jardim dos meus pais, eles adoram flor. Então, bora lá! É difícil considerar Olambra pra gente um lugar turístico. Assim, mal dá pra chamar de passeio isso que a gente vai fazer hoje. É só porque a gente tá de quarentena mesmo. Aí a gente vai e se arruma pra sair de casa um pouco. Mas é porque meus pais comentaram que queriam comprar umas flores e a gente falou, ah, vamos junto. Pelo menos a gente vê um pouquinho da cidade e mostra pra vocês, né? Pra mim não é novidade. Eu cresci aqui, passei anos estudando lá, ia pra lá todo dia. É só uma cidade normal pra mim. Mas já que a gente tem um turista carioca, vou lá mostrar pra ele... Eu quero ir pra Olambra, quero ver flor, quero ver flor. Aí eu vou mostrar pra ele o portal da cidade... Capivara... O moinho, vamos ver se tem capivara, no laguinho... Tatu não vai ter. Ah, droga. E flor. Flor não pode faltar. Meu cunhado falou e a gente começou a perceber mesmo. Carro pra todo lado, gente pra todo lado. A cidade tava até tomando os cuidados, mas era gente demais. E o medo do vírus? Deu nem meia hora de passeio, pegamos o carro e fomos embora. Aqueles vídeos são de outro dia. Sim. E era um domingo, né? Era um domingo, a cidade tava lotada e a gente ficou muito... Começou a ficar desesperado. A gente não conseguia, tava tudo muito cheio. Entramos no carro e fomos embora. Olha a diferença. Gente, aqui não tem ninguém. A gente e mais um carro. Hoje é segunda-feira. Pelo amor de Deus, a cidade é do lado da nossa. Né? Por que vim quando tá cheio? Aí a gente veio aqui no Bloyman Park pra ver umas flores porque... Olambra. Tô muito colorido. Tá bom. A camisa laranja. Meu Deus. Olha, eu vim como turistão aqui. Olambra, pra mim, tipo, é só minha quinta ou sexta vez, sei lá, na cidade. Mas a Marcela, nascida e criada em Olambra, já tá me contando a história aqui de... É, mas a história é lá da minha cidade mesmo. Essa florzinha aqui... Quando você... Eu não vou tirar porque eu não quero estragar o lugar, né? Mas você tira essa coisinha, tem uma bolinha, muito... Uma aguinha doce, assim. Quando eu era criança eu ficava chupando essa aguinha das flores. Agora a gente entrou numa área aqui que é tipo uma estufa, né? Coberta e tal. E as plantaçõeszinhas... Essas aqui são... Géberas. O nome dessa flor aqui. E o que que é Géberas? É, ela não sabe nada. Tá, mas tem uma plaquinha inscrita. O lance aqui em Olambra é o seguinte. Os holandeses, eles migraram pra cá, pra essa região do Brasil, naquele período entre guerra, maluco, que na Europa tava todo mundo fugindo, que tava feia a situação lá mesmo. Mas eles vieram, foi pra criar porco, pra mexer com porco e fazer plantação de bicho. Só que chegando aqui... Bicho. Plantação de bicho. Nossa senhora. É, como é que é? Fazenda de bicho. Isso, fazenda de criação de bicho. E eles chegaram aqui e os holandeses são assim, bicho, eles gostam de flor, né, cara? Aí eles começaram a plantar um monte de flor, tem uma flor principal, que é essa aqui, ó. Esse nome estranho. Mas agora eles plantam uma porção e tal, eles mexem com coisa genética das flores. É um monte de flor maluca, bicho. Você tá me seguindo? Ali na frente tinha a gérbera. Aí depois eu mostrei a celose pra vocês. E agora as rosas. Bicho, assim, óbvio que a rosa vai ser mais popular. Olha o nome, ó. Rosa. Simples. E é bonita, né? As outras... Gerra, velose. Rosa. Rosa. Aí aqui nessas flores tem o nome de cada uma, só que não é da espécie, é da cor. Porque aqui em Holambra eles criam as cores e misturam as flores uma com a outra e... Tem até flor com cheiro, flor com cheiro de chocolate. Um negócio muito louco. Essa cor aqui é a Pink Martini. Mas pra quem achava que a roupa da Marcela não combinava com as flores que a gente ia ver, ó... Ah, essa é a minha. O Voodoo é o nome dessa cor. Minha hora de brilhar. Essa aqui é a Tibolchina grande folha. Grande ela não é. Mas olha a planta, viu? A folha, cara. A folha é bem bonita. Parece camurça. É legal mesmo. Ai, que vontade de passar, cara. A corona. E vai dar coceira também, né? Ah, vai. É. Marcela sempre agachada, tirando as fotos. Gente do céu, eu tô suando muito. Queria que fosse inverno. Até os girassóis estão evitando sol. Ah, eu tô chateada. A gente veio aqui no Blumen Park porque ele é o único lugar em Olambra pra ver flor que tá aberto sem precisar de guia pra ver. É, o único lugar que tem esses campos de flores, né? Porque os outros são plantações de verdade. Então você não pode ficar solto lá andando e pisoteando em tudo. Aqui é só pra turismo. Eles não cultivam flor pra vender nesse lugar. É só pra vir e tirar foto mesmo. E aí a gente pagou 20 reais pra entrar. Caminhamos uns, sei lá, 15 minutos, 20 minutos lá dentro. Imagina, deu quase uma hora. Sério? Nossa. A gente tá assim. E eu não sei no que você pensa quando a gente fala de Holanda, mas pra gente, pros gordinhos aqui, é croquete. Agora a gente vai em Olambra caçar croquete holandense. O waffle com sorvete deve ser estrupe waffle, né? Aquela coisa deliciosa holandesa. Nossa, estrupe waffle. A gente comeu lá em Amsterdam. Ele é bem fininho. Tem croquete. A gente vai comer já. A gente vai comer já. Tomara. Depois do croquete. Essa aqui é a principal ruazinha turística aqui de Olambra. Tem uns restaurantes de comida típica. Que são uma casinha no estilo holandês, né? E acho que é a rua mais antiga daqui também. Que ela é toda de Paralelepípedos. Desde que eu era criança eu vinha aqui. Quando era uma ocasião especial comer um negócio mais caro. Fotos artísticas do croquete. Come logo o teu croquete, mulher. Colo credito, colo credito, colo credito, colo credito, colo credito, colo credito. Olha. Esse croquete holandês é feito de frango. E a massa. A massa ela mistura com a carne, assim. Não é que você faz um negócio recheado. É simplesmente sensacional. Se você não for comer um croquete holandês, procura. Te vira aí. Come esse negócio que é muito bom. Aí a Marcela me vira e fala Nossa, tem uma florzinha de verdade na mostarda Bicho, a gente tá em Olambra, cara Claro que é de verdade, né? Parece que é uma verdade de mentira, porra, tá maluco? A gente tá aqui em Olambra um mês antes do Natal E aí tem muita decoração, né? E tem aqui esses bonecos negros E a gente tava meio sem entender Aí tinha uma plaquinha explicando a história E eu lembrei que eu conhecia a história de quando eu era criança Tem o São Nicolau Que foi um santo lá dos anos 200, 200 e pouco Que o Papai Noel meio que deriva dele, né? E ele ajudava as crianças pobres Levava presente no saco Por isso o saco do Papai Noel E os ajudantes dele eram os Pedro's Negros Por isso os bonequinhos negros E aí o pessoal lá na Holanda se fantasia de Pedro Negro, é isso? Aí o pessoal na Holanda quando tem esses desfiles, essas festas de Natal Eles se fantasiam assim Que representam os ajudantes Esquisito, né? É considerado blackface ou não é? Pra mim não fica muito claro Eu não sei qual ângulo fica melhor Mas a Marcela jura Que é um... São os sapatinhos holandeses Aquele tamanco É, é Marcela, estamos plantando um vaso de flor ali no meio da rotatória Só em Alambra mesmo Esse moinho ele foi construído em 2008 E tem como subir ali em cima Se vocês verem tem um andar Eu já subi lá Tem uma escada e tal de madeira Só que no momento está fechado Aqui tem a estátua de um holandês Não é um holandês qualquer Ele é um holandês muito ilustre Ele foi um dos primeiros a vir aqui pra cidade E eu não sei exatamente a história dele Eu sei que sempre que eu vinha na Expo Flora Quando eu era criança Ele estava vestido exatamente assim Dia e noite ele ficava andando pelo evento E conversando com todo mundo Chamando as pessoas pra dançar E se apresentava no palco Aí tem a chuva de pétalas Ele era a pessoa mais empolgada com a música E as flores e tudo mais E lá atrás tem o maior moinho da América Latina Eu acho Porque só tem três Ele, esse aqui e um do outro lado da rua Que não dá pra ver É isso, são os três da América Latina inteira Deve ter algum lá no Suriname Eles não são holandeses? Sei lá Na verdade tem uns no Paraná Tem vários colonos holandeses aqui Essas casinhas super lindas Sem grade, sem nada Que nem parece que é no Brasil São casas de repouso pra idosos Ali, ali Marcelo Mais um moinho Mais um moinho Já é o quarto, quinto? Tem um monte de moinho Tem muito moinho nessa cidade Entra gente, quer ver você lá dentro É um carro É um carro Tá gostoso aí Bora que agora é tua vez Se a gente tiver no sapato Vai Vai Só eu que me põe sapato Fica mais alto Safado Aro? Vai ligar pra quem? Essas casinhas holandesas bonitinhas aqui atrás O orelhão ali Toda essa parte aqui é da Expo Flora, né? É tudo cenário da Expo Flora Só que fica o ano inteiro montada essa estrutura E em setembro tem um mês de festa Com chuva de pétalas É tipo o maior festival de flores do Brasil Provavelmente Com certeza Com certeza é isso Então pronto Bicho, a gente chegou aqui agora na Praça da Rodoviária Esse prédio bonito aí que vocês estão vendo no fundo É a Rodoviária Olha que coisa fofa, cara Tudo é fofo nessa cidade Tudo é lindo Mas por quê? Olambra, ó Agora vamos falar de ressentimento da cidade vizinha Fala aí de Olambra Fala mal Olambra é a menor cidade aqui da nossa região Só que ela é a mais rica Porque ela é a estância turística E aí ganha uma grana do governo Ganha uma grana a mais do governo E eles têm dinheiro pra caramba pra gastar em qualquer coisa É, fora o comércio da cidade em si Esse negócio das flores aí Eles distribuem pro mundo inteiro Agora a gente encontrou um lugar que vende o Stripoff Que é uma sobremesa lá da Holanda A gente comeu lá em Amsterdã É muito gostosa Olha ela aqui, ó Ó Gente Tá quentinha Tá quentinha De venda e fresquinha Nossa, um cheiro aqui Cheiro de quê? Dira? Caramelo Biscoito Aprovado? Hum Acho que a flores é bom demais Agora a gente já tá aqui no centro de Olambra Aqui dentro da cidade toda É obrigatório usar máscara Por isso que eu tô parecendo uma ninja E esse aqui é o Lago da Prainha Ele emenda com outro lago Lago do Holandês Quando eu era criança eu nadava bastante aqui Olha que engraçado Minha prima tinha uma casa na beira do lago E eu passava o dia com ela E a gente ficava dentro da água É meio cheio de lama Hoje em dia não sei se pode nadar mais Mas na época E aqui é um quiosquezinho Porque eles chamam aqui de prainha Então tem vários barzinhos aqui O povo vem tomar umas E a gente? A gente não Olha o turista bobão Fazendo vergonha Todo holandês A cara da Holanda Você E aí, Gansaiada? A cara dele Deixa eles correram pra você É, vou até sair Ih, vamos embora Vambora 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 A bebida chegar Por causa do carrapato Um carrapato delas Pode transmitir febre maculosa pra gente Aí tem até um aviso aqui Eita, vambora Procurar carrapato no seu corpo Ou seja, depois da visita É álcool gel E procurar carrapato É isso aí Turismo rural Aqui em Holambra tem três lagos Aquele da prainha Esse aqui E o lago Van Gogh O lago do holandês Que a gente vai passar daqui a pouquinho Fugiu Tá fugindo Safada, volta Ué, e agora? Vão fugir todas Eita, nós Aquilo que eu falei da grade Cancela Não tem grade, então, pra elas? Ué, que tem, tem Mas elas estão vindo comer grama Ai, que bonito A gente chegou aqui agora Na Praça dos Coqueiros Que é uma praça perto do lago do holandês Que a gente vai visitar Só que a gente encontrou esse cara aqui Diz a Marcela que é uma espécie de mascote da cidade A gente chutou que o nome dele é Tulipinha Mas vocês vão ficar sabendo quem é Porque eu vou botar o nome aí embaixo e tudo mais Ok Marcelo, chegamos tarde no lago então? Chegamos, já está fechado Mas esse aqui é o lago do holandês Aí dá pra passear de pedalinho Tem esses chalés aqui Alguns são café, doceria Tem umas coisas de esporte, de aventura ali dentro também Nas árvores É todo um espação bonito E como está tudo fechando E uma chuva está vindo por aí A gente vai ficando por aqui? Vai Conta aí se você gostou de Holambra Se você já conhece a cidade E ficou com vontade de vir pra cá agora Que se parece é a Holanda mesmo, né? Tchau Tchau Tchau